Salve pessoal, vou quiscar meu time para o campeonato italiano no Premier League Vamos lá começar aqui pelo ataque, no ataque será o Marcos Churran da Inter de Milão Rafael Leão do Milan Dolbic da Roma aqui no ataque e no meio de campo de Giannogru da Inter de Milão Pellegrini da Roma Barella da Inter de Milão aqui no meio de campo E os laterais são Dimarco da Inter de Milão Theo Hernandes do Mila aqui na lateral E os zagueiros são Bremer da Juventus Bastoni da Inter de Milão aqui na zaga E o goleiro será o Mille Esvilar da Roma será o goleiro E o técnico será o Simone Isagui da Inter de Milão será o técnico E o capitão será Rafael Leão do Mila será o capitão Aí meu time ficou escada assim com Mille Esvilar no gol e na defesa de Theo Hernandes, Bremer, Bastoni e de Marco E no meio de campo de Giannogru, Barella e Pellegrini E no ataque de Marcos Churran, Dolbic e Rafael Leão de Capitão E o técnico, Simone Isagui Esse foi meu time escalado para o campeonato italiano no Premier League E aí, vocês com o seu time para o campeonato italiano no Premier League? Deixe seu comentário Esse foi o vídeo Obrigado a todos que viu o vídeo aqui Obrigado a todos que estão inscritos no canal Gostou do conteúdo, não é inscrito? Inscreva-se no canal Deixa o like Enote o próximo vídeo Fui!